Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra ensinar vocês aí a como editar e criar vídeos aqui direto do Playstation 4 É isso aí, eu já ensinei aqui você no canal a como você pode gravar aí suas gameplays, tá? Você jogando aqui no Playstation 4 E agora eu vou ensinar você a editar esses vídeos até upar eles direto aí pro Youtube Ou pra qualquer site que você queira, aí até no Facebook dá pra você upar Então dá pra você ser aí um Youtuber, aí que direto no Playstation 4 não precisa ter um PC pra você fazer isso E primeira coisa que você vai precisar, na verdade a única coisa que você vai precisar Além de um Playstation 4, é óbvio, é esse aplicativo aqui, o Share Factory Aí é bem tranquilo de você achar, ele já vem aí no Playstation, que geralmente ele vai estar na lista aqui, tá? Se ele não tiver aqui nessa lista inicial, você vem aqui na biblioteca, tá? Bem tranquilo, vem aqui em aplicativos e ele vai estar aqui ó, Share Factory, tá? Aí vai lá, baixa ele aí, acho que ele tem 2GB por aí, baixa ele de boa E clica ele, entra, você vai entrar aqui Eu já tô com a sessão na Playstation Network, seu cabeçudo Mas tá aí, ele está abrindo o Share Factory e é através dele que a gente vai poder editar essas gameplays, né? Você tem que ter a gameplay gravada, é óbvio já, né? Pra isso, vai lá ver o outro vídeo que eu fiz falando sobre isso, né? Sobre como você pode gravar aí o seu conteúdo E não são só vídeos aqui que o Share Factory faz, como você pode ver Você pode editar suas fotos, você pode editar GIFs animados, né? Pegar lá, sei lá, você deu um drible muito bonito no cara no PES ou no FIFA Você pode criar aqui um GIF pra mandar no Facebook, mandar no Twitter e tal É bem legal, tem aqui social e tal Você pode também até importar conteúdo aí do seu pendrive Você bota os vídeos aí que você quer num pendrive Você coloca ele aí no Playstation 4 e você pode importar através daqui, tá vendo? Você pode importar imagem, música, vídeos Pra você adicionar aí na sua gameplay, né? Se você tiver aí, sei lá, você quer... Você não gravou a voz junto, porque aqui no Playstation 4 É meio difícil você gravar a voz junto com a gameplay Então você pode fazer um comentário por cima, né? Ou gravar a voz em outro aparelho e depois adicionar ela aqui através dessa sessão, tá? Mas vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui as funções do Share Factory A mais importante aqui do vídeo de hoje, que é como criar vídeos Você clica aqui em vídeos e você vem aqui em novo projeto E você vai criar aqui um novo projeto A primeira coisa que você pode escolher é o tema aí que você pode utilizar Que ele vem aqui com algumas introduções, encerramentos, tudo pronto Como que o vídeo que eu vou editar aqui hoje pra vocês vão mostrar É um vídeo de futebol, é um vídeo do PES Eu vou escolher essa aqui, tema futebol É meio feia essa bola aqui, vou ser sincero Tem outras coisas mais bonitas aqui, mas vamos lá Só pra entrar no clima E aqui você pode ver, ó, a gente tem introdução futebol, título futebol, encerramento futebol Ele já vem como padrão aqui selecionado, tá? Tá vendo que tem aquele cheque ali Do lado daquela, em cima daquela engrenagenzinha ali, né? Pode ver que se eu clicar nele, se eu selecionar Ele vai deselecionar, tá? Então vamos deixar aqui, vamos deixar introdução futebol Vou tirar aqui o título e deixar em encerramento E depois eu vou selecionar aqui a partida que eu tenho Tá vendo aqui, ó, Pro Evolution Soccer 2019 É a partida que eu tenho gravada aqui já No meu Playstation 4, né? Vamos selecionar aqui, selecionei todos os vídeos que eu quero Pode ver, beleza, tudo aí E aí você aperta, tá vendo lá embaixo, quadrado para iniciar o projeto Apertou o quadrado Bota o nome que você quiser Aqui eu vou deixar futebol Mas se você clicar aqui em renome era projeto Ele vai abrir aqui pra você escrever certinho o nome que você quer colocar no seu vídeo Entrou, ele vai dar uma carregada bonita E daí pronto, a gente já tá aqui na ferramenta de edição Como você pode ver, tem ali embaixo todos os controles certinhos, né? Você vai fuçando aí Não vou ficar explicando um por um aqui, tá galera? Porque senão eu vou demorar demais E você fuçando, você vai conseguir descobrir bem mais rápido Beleza? Então, mas é isso aí Você pode ir pra frente ou pra trás com o vídeo aqui com os analógicos Como você tá vendo aqui, né? Pode ver aqui a introdução Aquela introdução que eu falei, né? Olha aí Vem a bolinha, tá? Entrando o gol É bem de boa Só uma introdução bem balela ali, né? Pra você botar no seu vídeo E depois a gente tem aqui a gameplay E o que interessa agora, por exemplo, aqui no caso do PES É, ah, eu não quero deixar essa gameplay completa Porque, sei lá, tem umas partes que não interessa e tal É muito grande Então eu quero cortar ela, né? Fazer só os melhores momentos Aí o que eu tenho que fazer Seleciona aqui o vídeo que eu quero, né? Pode ver que ele separa aqui por camadas, né? Esse aqui é o vídeo de apresentação Da introdução ali, né? E esse aqui é o vídeo da gameplay Que eu pei Então seleciona aqui ele E aperta ali o quadrado Tá vendo que tem uma ferramentazinha ali, né? No botão quadrado Quando você aperta ele vai abrir esse menuzinho aqui E você pode escolher o que você quer fazer Ajustador de tempo Dividir clipe Cortar clipe Morver clipe Excluir clipe Clonar clipe Panorâmica Volume Editar música E editar sobreposições, tá? Essa aqui é a ferramenta que você vai estar utilizando Então no caso aqui agora eu vou utilizar a dividir clipe Pra mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Pode ver que eu vou clicar aqui Vou trocar E agora pode ver que mudou lá Tá vendo que o X agora virou uma ferramenta de dividir Clipe, né? Tá vendo ali que tá aquela imagenzinha E daí o que eu faço? Eu venho aqui Ah, tá Esse aqui Esse lance aqui eu não quero Eu quero só a partir do goleiro começar a chutar bola Então eu venho aqui Aperto o X Dali Confirmar Você viu que ele dividiu aqui Então essa parte tá separada É como se tivesse agora três vídeos aqui na linha, né? E daí o que eu tenho que fazer? Ah, eu não quero esse pedaço aqui Esse pedaço é meio inútil pra mim Vou lá E aperto quadrado Vai lá Confirma Excluir clipe E pronto Aquele pedaço que tava ali Antes de ser utilizado Agora não está mais Agora eu venho aqui Eu quero mostrar o goleiro batendo o tiro de meta Bateu Vem Olha aí O jogador cabeceia Pá Faz o passe Olha lá Ele vem Cruzou na área Cabeceou O goleiro fez a defesa O cara tirou Beleza Até aqui, tá bom Acho que depois aqui eu posso cortar Então eu faço de novo Aperto o X Divido o clipe E pronto Essa cena está separada Agora eu posso vir aqui E... Ah, beleza Então vamos e vamos O cara não faz nada E tá Aí aqui Aqui tem uma finalização Então vamos ver a jogada A jogada começa aqui Então eu aperto o X Confirmo Excluo esse pedaço aqui Que eu não preciso Vou na outra jogada Pode ver Ele veio Pá Pá Fez a finalização O goleiro pegou E o zagueiro isolou Beleza Então eu venho até aqui Confirmo Divido Pronto Tá os dois lances aí Tá vendo? Então tem a introdução Que ela passa bonitinha Aí vem aqui Tem o primeiro lance Que a gente vem O goleiro bate Pá Aí tem a jogada Finalização O zagueiro tira Outra jogada Vem Finaliza O goleiro do zagueiro tira E pronto E você vai fazendo isso aí Durante o vídeo inteiro Vai usando essas ferramentas E você pode selecionar aí Todos os melhores momentos Que você quiser E depois Como eu falei Você pode apertar De novo Aqui O botão Você aperta o bolinha Pra voltar Aqui pra tela inicial Pode ver aqui Mudou lá embaixo As ferramentas E aperta o quadrado de novo Pra você ir usando As outras ferramentas Que tem aqui E todas elas são bem simples O nome pode ver Que é bem simples De ser utilizado Então cara É tranquilésimo É bem fácil de utilizar Esse programa mesmo Cara É bem tranquilo Dá pra você fazer edições Fantásticas Aqui ó Sobreposição Aqui pelo visto Você pode botar um vídeo Em cima do outro Então como a gente separou Aqui a gente pode colocar Outro vídeo Aqui ó Aperto X Vamos colocar Vamos ver aqui Que eu posso colocar Uma imagem Vou botar uma mosca Tá vendo Ó Ó lá Tá vendo Eu posso botar A duração Que eu quero que a mosca Fique na tela Né Aí tá Confirmo E agora eu consigo Transformar a mosca Eu boto o posicionamento E não sei o que Tá vendo Dá pra girar ela Então dá pra você botar Um monte de efeito Um monte de coisa Pra você fazer Tem bastante É É Opção aqui É óbvio que não é Um editor profissional Não é um Vegas Não é um Adobe Premiere Mas pra quem tá começando Pra quem quer fazer Uns videozinhos ali Só pra testar Tal Dá pra você fazer tudo aqui Utilizando SharePlay É SharePlay não Desculpa ShareFactory É bem completo É bem legal E dá pra você fazer Cara Diversas coisas aqui Você tem que fuçar Como eu falei Você já viu Esse vídeo já tá cumprido E eu expliquei só Duas funções aqui Do SharePlay Então imagina O quão grande ele ia ficar Se eu fosse tentar explicar todas Tá Mas é mais pra dar uma luz Pra vocês Você com certeza Acha aí Tutorial De como editar Bonitinho Aí na internet Aqui eu tô só dando a dica Pra vocês Pra vocês saberem Que essa ferramenta existe E que vocês podem utilizar ela E ela é muito boa De ser utilizada mesmo Tá pessoal Então é bem tranquilo Depois quando você terminar Você vai apertar o Options Aí Aí você vai salvar O projeto Não sei o que Você pode exportar pra galeria Que daí você vai transformar Ele em vídeo Tá vendo ó Ele tá renderizando o filme Então ele vai demorar um tempo Aí ele vai renderizar Toda aquela Com todas aquelas É renderizar É tipo que ele vai transformar O vídeo em vídeo Né Basicamente isso Que é renderizar Então ele vai transformar Tá vendo que ele já tá com os cortes Que eu fiz ali né Bonitinho Eu vou cancelar Eu vou cancelar aqui Porque senão demora Demora um pouco E quando ele estiver pronto Ele vai ser um vídeo E você pode ir lá Depois É E upar ele Pro YouTube Direto aqui Do Playstation 4 Que eu também Já ensinei aqui Você como Upar Os vídeos Aí é só você procurar O vídeo que tá aqui No canal da Gemini Games Beleza Então é isso aí Espero que tenha sido útil Essa dica aqui Eu acho muito legal isso né E aí você pode começar Sua carreira no YouTube Ou sei lá Só fazer um vídeo Pra compartilhar com os amigos Aí Seus melhores momentos no Pass Seus melhores kills aí Sei lá No Fortnite E tal No jogo que você estiver jogando Então é bem legal Pra gente ter essa Esse aproveitamento De todas as funções Aqui do Playstation 4 Beleza No mais é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Aqui pra ajudar a gente Na divulgação De seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar também aí Os outros vídeos aqui Da Joinville Games Beleza Então no mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Um beijo compartilhado E editado